Entrevista com o Canu, pergunta de Lucas César. Canu, como é que o grupo reagiu à derrota para o Flamengo, mesmo fazendo uma boa apresentação? Na sua opinião, o que é que faltou para conquistar o triunfo? Acredito que foi um bom jogo. Tivemos o controle durante grande parte da partida. Felizmente, não conseguimos, no último terço, a infiltração, o último passe, ou até a finalização de fora da área, para poder fazer os gols necessários. Mas é virar chave, foi uma boa partida, ok. Mas amanhã é um jogo totalmente diferente, cada partida tem sua particularidade. Então a gente espera fazer um grande jogo e, se Deus quiser, recuperar os pontos que ficou perdido lá no Rio. Del Machado pergunta, Canu, até que ponto o gol sofrido nos acréscimos abalou o grupo e serviu como um alerta para a atenção nas bolas aéreas para o jogo de amanhã? É, amanhã é um jogo muito mais físico, a gente precisa ficar ligado. Era uma bola que a gente vem melhorando muito, a bola parada, o jogo aéreo. Infelizmente, no minuto final ali, sofremos esse revés. Mas nada abala a nossa confiança, a gente tem que permanecer firme, acreditando no que a gente vem fazendo no dia a dia. E acredito que essa melhora, ela vem sendo nítida, mas a gente quer mais e mais para conseguir coisa grande durante a temporada. Pedro Moraes, Canu com resultado contra o Flamengo, o Bahia chegou à segunda derrota em 10 rodadas no Brasileiro. Obviamente que o torcedor quer ver o clube brigar por vaga na Libertadores e até mesmo pelo título. Com esse desempenho de cinco triunfos, três empates e duas derrotas, o elenco considera que a briga do Tricolor é por qual dessas possibilidades? Cara, aqui a nossa briga é com a gente mesmo, de jogo a jogo, muito bem. O que vai ser lá na frente, a gente não pode definir, só Deus sabe. Mas eu garanto para vocês que aqui dentro tem muito empenho para o Bahia conseguir a melhor posição dentro da tabela. Consequentemente, está no mais alto nível, que é o que a gente almeja, que é o que o grupo almeja. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Rodrigo Barata, você foi um dos primeiros jogadores a serem contratados pelo Bahia na era SAF. E o grupo CIT é reconhecido no trabalho de desenvolvimento de atletas. Hoje em dia, se vê você mais participativo na construção de jogo diante desta nova forma do Bahia jogar. Inclusive, você deu pré-assistência para o gol de Everaldo contra o Flamengo. Como é que você avalia seu ano e meio de Bahia? O que é que mudou do Canu de 2024 em relação ao do ano passado? Fico muito feliz de ter começado esse projeto. Acho que quando o Cadu me ligou ano passado e me passou tudo o que eles planejavam para o futuro e eu topei na hora, é algo muito grande. E que me vejo muito feliz aqui adaptado ao clube e à cidade. Minha família está muito feliz. Acho que tudo é o tempo. As coisas vão melhorando gradativamente. Tem muita coisa ainda pelo caminho. Tem muita coisa para acontecer. Mas eu fico muito feliz com esse momento. Mas que ainda é raso porque a gente quer, porque a gente almeja. A gente quer coisas grandes. E para isso a gente precisa estar com humildade, com a cabeça, com foco no lugar. Para que nada nos impeça de alcançar o nosso objetivo. A última pergunta de Vinícius Daniel. O Bahia está sem tomar gol em casa, 5 jogos e há 17 partidas sem perder na Fonte Nova. O que fazer para conseguir manter esse desempenho como mandante? Utilizar o apoio da torcida e se recuperar no Brasileiro logo em mais um confronto direto contra o Cruzeiro? Exato. O apoio da nossa torcida é fundamental. Ainda mais agora que tem festa de São João. A gente espera que o domingo esteja lotado. Em casa a gente vem muito forte. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder o ímpeto. A gente não pode perder essa vontade de dar alegria ao nosso torcedor. Então, que a gente permaneça nessa pegada. Jogo muito difícil. Um adversário muito qualificado. Uma briga direta, como você falou. Então, a gente precisa estar bastante ligado para conseguir sair com os três pontos.